Salve galera, bom dia, hoje não é motovlog, hoje a patroa pegando a Yanguera, a rodovia Yanguera, primeira vez a patroa, ela está apreensiva, bom dia dona Matias, está apreensiva, primeira vez pegando a rodovia, estou indo com ela aí para ir pegando aí os macetes da rodovia para poder estar indo aí para o trabalho dela, então hoje não vai de moto, porque ela vai ter que ir de carro, o dia que eu tiver de serviço ela tem o carro para ir e voltar né, não depende de mim, habilitada né, há mais de 10 anos já, só não dirigia né, mas é habilitada, então tem que pegar o macete né, e aí outra né, o carro é automático, nem sofre, nem precisa ficar se matando, é fácil, então aí agora, ela está indo, eu estou indo junto para poder se acostumar, se sentir segura, está se sentindo segura ou mais apreensiva do meu lado? É isso aí galera, mas é assim mesmo, faz parte, aqui essa parte aqui é uma parte ruim, sempre tem ônibus parado aqui ó, e eles param às vezes na faixa, porque não tem, não cabe dentro do espaço do ponto, não cabe dois ônibus aí, um fica para fora, fica realmente na pista, é onde acontece vários, muitos e vários acidentes, mas assim, aqui é tranquilo, é só manter a distância de segmento dos veículos, manter a velocidade compatível com a via, 60 km por hora, 70, aqui pode andar até 100, mas dependendo do fluxo né, dependendo do fluxo, então é tranquilo, ela está chegando próximo ao retorno, isso garota, liga certa, bonitinho, não para o carro aqui, você vai devagar, mas não para, vai jogando, que é a tarde do batuqueiro, os carros que estão vindo atrás ali, para, você não pode parar de uma vez aqui, porque o outro pode bater atrás de você, entendeu? Você entra, acha uma vaga que vai entrando e vai embora, é suave, tranquilo, sem desespero, olha, aí que suave, viu? Falei para você que você ia de boa, não sabe nem eu ter vindo, está dirigindo melhor que eu, rapaz, nem sofre, olha, ali você vai pegar a faixa da direita, agora aqui, saindo aqui, olha, e vai acessar a faixa da esquerda, mas passando o entroncamento ali à sua direita, você já tem que dar certo e jogar para a direita de novo, para você ter acesso ali, após a passarela, o acesso ao bairro, não, você está no acostamento, você vai ter que sair aí, filha, aí, você tem que sair, agora você vai ter que voltar depois que passar a faixa, você vai dando certo e vai jogando aqui, você entendeu? Vai jogando para cá já, pode ir jogando e diminua a velocidade, senão aqui a curva é fechada, aí, não tem erro, olha que lindo, para voltar embora, aquele mesmo procedimento, à tarde eu vou vir, você vai dirigindo, para você se adaptar, olha que da hora, é pertinho, não é longe, galera, é fácil, a direção tem que ser tranquila, tem que ser segura, você tem que se sentir seguro na direção, não adianta você fazer algo em desespero, com medo, tem que ser assim, aí você sempre vai parar lá na frente, antes da lombada, mantém assim aqui à direita, vai indo lá para estacionar, faz como se você fosse estacionar o carro, para você deixar ir e você ir trabalhar, aqui, é, aí só que a frente do carro está para a guia e a traseira está para a rua, pode olhar lá, olha o espaço que está lá, olha o retrovisor, está vendo lá o espaço, olha lá, agora não, está tranquilo, eu vou embora, você tem que lembrar que quando você for estacionar, aí você faz isso certinho, você vem margeando aqui e estaciona, como tem espaço, não existe necessidade de você, por exemplo, para jogar manobras, beleza? Aí, dá bom dia ao povo, deseja boa semana, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, abraço, Matiasi, fui!